Fala, meus amigos do YouTube, que Deus abençoe a todos! Hoje, meus amigos, eu quero convidar vocês para fazer um tour aqui bem rápido pelas nossas plantinhas para mostrar essas lindezas aqui para vocês. Por quê? Porque as plantinhas, pessoal, têm o dom de alegrar a nossa vida, de curar a nossa alma, de trazer alegria, de tirar aquela depressão, aquela tristeza que muitas vezes está aí no seu coração. Então, isso você pode dar adeus a esse sofrimento, cultivando as suas plantinhas com amor e com carinho. E às vezes você acha assim, não tem espaço. Então, dá só uma olhada nesse pequeno espaço, com certeza vai trazer muita alegria para o seu coração. Só peço uma coisa, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, vem fazer parte dessa família, ativa o sininho aí para todas as notificações, deixa o seu comentário e conta se você colocou um jardim aí na sua casa e muita coisa mudou. Hoje, você é uma pessoa feliz e alegre. Conta para a gente, com certeza vai motivar muitas pessoas, beleza? Então, vem comigo! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.